Rachel, quantos anos tem seus filhos? Pedro Antônio, 2 e 6, Sara Maria, 10. Você já fala sobre dinheiro? Total, total, total. Cada um tem a sua poupança, o Pedro não, mas a Sassá, que cuida da poupança dele, baixamos o computador dela, ela tem que ter um senso de responsabilidade, mas de uma forma gradual, querida, a poupança, a mesadinha dela, às vezes é 20, às vezes é 50, depende tudo das metas atingidas, e assim vai. E assim vai, os gastos dela, às vezes ela fica dura, ela vem para mim, mas eu estou tão, gastou tudo, mandou um vale aí. Aí, lógico, a gente vai lá, dar uma primeira conscientizada, eu acho que é importante, eu acho que é importante, não precisa do radicalismo, mas é importante dar senso de valor. Sim, sabe que meu pai conta uma história que ele disse quando eu e meu irmão, a gente era pequeno, ele dava uma mesada de 10 reais para cada um, e aí um dia, no fim do mês, ele falou assim, tragam para mim o que vocês ainda têm da mesada, que quem tiver mais dinheiro, eu vou duplicar o que tem. E aí meu irmão, Gostei da ideia. Meu irmão voltou com 10 reais, e eu não voltei. E aí eles foram me buscar no quarto, e eu estava do lado da cama chorando. E aí ele falou assim, mas traz o que você ainda tem da mesada? E eu falei, eu não tenho mais nada. E aí, no mês seguinte, eu recebi os 10 reais, não gastei, e falei para ele assim, no fim do mês, que dia que é que você vai chamar a gente para duplicar a mesada? E ele disse, não é todo mês, não é assim não. Não, mas é fantástico. Não, mas é fantástico. Você não está sendo dura, você está ensinando valores. E eu acho bem bacana, eu gosto bastante. Mas a minha filha também me ensinou a ter menos dureza no olhar, porque às vezes a gente vai tão, a gente vive nesse universo corporativo, essas coisas todas, e eu não quero que minha filha tenha medo de mim, eu quero que ela tenha respeito de mim.